Bom dia, meus amigos. Vamos fazer uma massinha de pastel. Aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Bate a poeira. E aí vamos subir. Eu já vi máquina boa pra fazer dinheiro, mas essa eu nunca vi. Essa é boa mesmo. E aí Tchau. Amém. 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 Essa é a máquina de fazer dinheiro. Aqui a gente faz 10 maceiras por dia. Corresponde a 1.500 reais por dia. A gente quando faz uma maceira dá 150 reais. 10 maceiras por dia dá 1.500 reais. Então a gente faz uma maceira até 10 maceiras por dia. Depende do dia, depende da exposição. E é isso aí. Você que tem interesse de mexer com a massa de pastel, vai buscar a maceira, vai exercitar. Você vai ter uma massa boa, bem mexida, bem preparada. Eu sei. Isso aqui te ajuda bastante. Ela amassa bem a massa. Fica especial aí ó. Olha a massa. Uma massa especial, macia, boa de trabalhar. É. Já vi máquina boa, positiva. Agora essa aqui eu nunca vi não. Essa faz dinheiro mesmo. Já faz até 1.500 reais por dia. Maquininha dessa aí ó. Pequenininha. Mas faz 150. Que é uma maceira. Até 1.500. Ela faz 10 maçadas por dia se você quiser. Se tiver prazo para abrir a massa. Ela faz 10 maçadas por dia. 10 maçadas dá 1.500 reais por dia. Tá entendendo? Se você tá chegando agora, inscreve no meu canal. Tinha o sininho, marque tudo. Dá o joinha ali. O like. Compartilha com seus amigos. Seus amigos aprenderem também. É uma massa muito boa. É uma massa especial. E você tem seu dinheiro todo dia. Né? Você nunca mais fica sem dinheiro. É uma coisa rápida. E você vai ter dinheiro todos os dias. Né? A massa já tá pronta. Já tá amassada ó. Tem questão de 5 minutos ó. Você deixa ela 5 minutos amassada. Tá pronto? Aí ó. O vídeo tá dando 5 minutos agora. Aí ó. A massa já tá pronta. Eu vou levantar aqui pra você ver ó. Como é que já tá pronta. Já 5 minutos ó. Deu 5 minutos agora ó. A massa tá pronta ó. 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 Tá vendo? A massa nem ficou dura. Nem ficou morda. Mas ficou especial ó. Agora deixa eu descansar mais 5 minutos. E você que tá chegando agora. Inscreva aí no meu canal. Ativa o sininho. E marque todos. Tá bom? E fique com Deus. Tchau tchau. Até na próxima. Apenas mais outro vídeo. Tchau. Tchau.